Fala galera do Cara Análises, tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês a avaliação do novo Jeep Compass Limited 4x4 Turbo Diesel 2022 em todos os seus detalhes. Se você gostar do meu conteúdo, peço que você deixe o seu like, pois ajuda a gente demais. Inscreva-se no nosso canal também, se você ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o novo Jeep Compass 4x4 Turbo Diesel em seu modelo Limited 2022 e vamos começar aqui a avaliação dele. Começando pelos faróis. Os faróis dele são em LED e também contamos com luz de condução diurna em LED, somente o pisca que é incandescente. Aqui na parte inferior contamos com farol de neblina em LED também, um para-choque bem bonito com detalhes em prata, detalhes também em cromado, a escrita Jeep ali no centro, tem uma frente bem imponente. Para-choque também vazado para refrigeração, vou mostrar ele aqui de lado para vocês. Nas rodas, ele conta com rodas Aro 19, pneus 235-45, freio a disco nas quatro rodas, uma boa altura em relação ao solo também, em relação à caixa de roda. Também temos esses detalhes em plástico que percorrem o veículo todo. Contamos também com sensor de estacionamento frontal, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Tem a escrita Compass também. Retrovisor com seta integrada, rebatimento, detalhes em cromado, iluminação de fossa. Então, retrovisor bem completinho também. Contamos também com esse detalhe em cromado que percorre o veículo todo, ele dá a volta no carro. Também temos coluna em black piano, rack de teto, não contamos com teto solar nessa versão. Aqui nas maçanetas vocês podem observar que é na cor do veículo, chave do tipo presencial também. Parte inferior aqui, com os detalhes em plástico. Rodas traseiras, som na mesma medida, os pneus também na mesma medida, freio a disco atrás, como eu já disse para vocês. Os detalhes em cromado aí, como vocês podem observar na traseira toda. Lanternas em LED também, sol pisca, que é incandescente também, assim como lá na frente. Detalhe em cromado aqui percorrendo, como eu disse para vocês já também. Tem a escrita Jeep aqui no centro. Parte superior com brake light e também aerofólio, um pequeno aerofólio aqui. A escrita TD 350 4x4, evidenciando que é a versão 4x4 turbodiesel. A escrita Limited. Temos também a abertura do porta-malas nessa região. E câmera de ré. Aqui na parte inferior do para-choque, temos os detalhes em cromado e também escapamento aparente. Sensores de estacionamento traseiro. Farol de neblina traseiro também. Para-choque em plástico na parte inferior. Ele visto aqui em uma outra posição e olha que bonito que fica. Também dá para perceber que ele tem uma boa altura em relação ao solo. Contamos também com antena. Esse aqui é o sistema de iluminação do Jeep Compass. Como vocês podem observar, faróis em LED, farol alto e baixo, pisca incandescente. E também luz de condução diurno em LED. Parte inferior com farol de neblina em LED. Sistema de pisca lateral. E eu não vou conseguir mostrar para vocês a iluminação de fossa. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro. Como vocês podem observar, farol de neblina halógeno e lanterna em LED. Só pisca que é incandescente mesmo. Essa aqui é a chave do Jeep Compass 2022. Uma chave do tipo presencial com a escrita Jeep aqui atrás. Ela tem abertura e fechamento do veículo. E também partida remota. Apertou duas vezes esse botão, ele dá partida. Tem um detalhe em cromado aqui também. Para fazer o acesso, basta que eu venha aqui, coloque a mão na maçaneta e ele já libera. Se eu quiser trancar, é só apertar esse botãozinho. E esse aqui é o interior do Jeep Compass 2022. Com bancos em couro. A escrita Jeep aqui também. Tem até que boas abas também. Bancos com regulagens elétricas. Ajuste de lombar também. Parte inferior aqui dos pedais. Tapetes em carpet. Aqui a gente tem a abertura do capô nessa região. Agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Mas antes também mostrar a soleira com a escrita Jeep aqui na porta. Bom pessoal, estamos aqui a bordo do Compass Diesel 2022. E vamos começar a avaliação dele. Começando nas portas. O acabamento aqui é todo macio. Então a gente vai ter material em soft touch nessa região. Maçaneta dele, prata, com detalhes aqui também em volta em black piano. Acionei o flash aqui para vocês poderem observar melhor. Detalhes em couro aqui na porta. Costuras em marrom. Aqui a gente também vai ter essa parte em couro. Aqui a gente tem os comandos do retrovisor. Então comandos elétricos do retrovisor. Rebatimento de maneira manual também. Vidros elétricos com função one touch nos quatro vidros e iluminados. Travamento dos vidros traseiros. E também abertura e fechamento do veículo. Parte inferior dele aqui também com porta objetos e porta copos. Saída de som com detalhe em black piano aqui em volta também. Nessa região aqui a gente já vai ter os comandos do farol. Ele conta com farol automático. Tem também os comandos dos faróis de neblina dianteiro e traseiro. Regulagem de altura do faixa do farol. E aqui também regulagem da luminosidade dos instrumentos. Parte aqui com detalhe em black piano também. Percorrendo praticamente todo o painel aqui. Até na outra ponta ele tem esses detalhes. E também temos um acabamento em couro aqui com costuras em marrom. A parte superior do painel também é em acabamento todo emborrachado. Bem bacana o acabamento do Jeep Compass. Vindo para essa região a gente vai ter aqui também o acabamento em couro. Assim como lá na outra ponta. Os detalhes aqui também muito bonitos. Parte inferior dele aqui também com esses detalhes que tentam trazer aí uma... Parece até uma fibrazinha de carbono. Mas não chega a ser isso. É um detalhezinho bem bonito. E aqui a gente vai ter também... E aqui no porta-malas temos porta-malas que desce suave e com iluminação halógena também. Muito bacana. Aqui nessa região temos a central multimídia que depois eu ligo o carro e mostro para vocês. Temos os botões do controle de tração para você poder desligar. Botão para desligar o sensor de estacionamento. E o botão do estacionamento automático. Bem legal isso aqui também. Aqui a gente vai ter pisca-alerta e informação de airbag do passageiro. Se ele está ativo ou não. Saída de ar também. Uma saída de ar um pouco diferenciada. Vamos falar sobre os comandos do ar-condicionado. Então a gente tem aqui um ar-condicionado automático e digital de duas zonas. Então cada um pode escolher a temperatura que quer aqui na frente. Não tem briga com o patrão ou com a patroa. E também temos os comandos aqui de volume. Botão para desligar o som também. Posso inclusive desligar a tela junto. Botão multi. Botão do screen off para desligar somente a tela da central multimídia ali. E aqui temos o botão também para você poder passar as faixas. No centro aqui também é bem legal que está o comando de velocidade do ar-condicionado aqui. Vindo aqui para essa região, duas saídas USB, sendo uma tipo C aqui em cima e uma convencional tipo A na parte inferior. Temos também um tapete de carregamento para você poder colocar um celular aqui, carregador por indução. Contanto que ele conte com essa tecnologia, o celular já vai começar a carregar também. O câmbio é um automático de nove velocidades ZF. Câmbio muito bom também. Temos os detalhes aqui com costuras em marrom. Informações da posição do câmbio. Modo manual também. Então você pode jogar o câmbio para cá e fazer troca sequencial para frente e para trás. Ou aqui nas borboletas também. Aqui a gente vai ter o freio de estacionamento eletrônico. Reparem a quantidade de detalhes em black piano. Fica bem bonito, porém acaba sujando com o dedo. Aqui a gente tem o seletor de modo de condução. Então a gente tem o automático, o snow e o sand barra mud. O snow é para neve. O sand barra mud seria terra ou também areia. Vamos ter também o botão da tração. 4WD lock. Botão de assistente de descida. 4x4 reduzido. E aqui a função auto hold. Então em parada, se você tiver com isso aqui acionado. Você tirou o pé do freio ali. Ele vai continuar com o freio acionado. Só vai liberar o freio quando você pisar no acelerador. É bem bacana. Também é importante dizer que quando você desliga aqui o carro. Ele some ali as informações. Olha que legal. Então é uma telinha. Vindo aqui para essa região. Temos dois porta copos também. Ou porta objetos. Temos o descansa braço em couro. Com costuras em marrom também. E ele vem para frente e para trás. E aqui a gente também tem um espaço nessa região aqui. Com um tapetinho para evitar barulho. É legal mostrar essa região do banco aqui. Por quê? Aqui a gente também tem um outro porta objetos. Só no banco do passageiro que tem isso. E aí você pode guardar mais algumas coisas. Ou esconder alguma coisa aqui também. Que é bem útil. Contamos também com um volante em couro. Um volante muito bonito. Inclusive. Aqui a gente vai ter as funções do piloto automático. Que nessa versão é convencional. Não está equipado com opcional de piloto automático adaptativo. Depois eu falo para vocês ao final do vídeo o que ele tem de opcional. Temos o limitador de velocidade aqui também. O símbolo da Jeep no centro. Aqui nessa região a gente tem os comandos do painel digital. Botão de atendimento e também de desligamento do telefone. E aqui a gente também comanda o painel digital. Uma basezinha aqui com costuras em marrom também. E aqui a gente vai ter regulagem tanto de altura como de profundidade. O volante também conta com borboletas. Pedal shifts para troca de marcha. Tem comandos aqui atrás dele. Comandos de áudio dos dois lados. Então aqui a gente faz comandos de áudio, passar faixas e tudo mais. Aqui do outro lado a mesma coisa como vocês podem observar. E do outro lado também temos sensor de chuva. Botão de partida naquela região. Bem bonito. Então é só pisar no freio ali e apertar. Ele já liga. E também tem um couro naquela região que agora a gente consegue mostrar um pouco melhor. Assim como os detalhes da multimídia aqui. Ele está pedindo para a gente dar partida aqui. Mas eu não vou dar partida. Eu vou mostrar para vocês aqui as informações do painel. Legal dizer que também temos o RPM e o quilômetros aqui nessa região. Pessoalmente a imagem fica melhor do que na câmera, a captação da imagem. A gente vai ter ali média de quilômetros por litro. Temos informações de temperatura do líquido de arrefecimento, do câmbio, temperatura de óleo, tensão de bateria. Tem muita informação aqui. Pressão dos pneus. Tem informação do Arla 32 também. A porcentagem dele. Descendo a gente tem informações de percurso, média de quilômetros por litro e também tempo de percurso. Aqui a gente tem informações do que está sendo reproduzido também. E aqui possíveis erros ou informações do veículo. Pressionando o OK a gente tem acesso ao veículo. Aí a gente vai ter algumas configurações como aviso de velocidade, Hill Start Assist, airbag do passageiro. Eu posso desativar por aqui. Aviso de velocidade novamente. Aqui a gente volta para uma outra configuração do painel, que na minha opinião é que fica mais legal. Tem contagiros grandão, velocímetro ali no centro também digital, velocímetro à direita analógico. Tem temperatura, tem as informações necessárias, na minha opinião. E inclusive ele está em milhas por hora. Se eu apertar aqui o OK, ele vai para quilômetros por hora também. Beleza? E aqui eu estou aproveitando também para mostrar para vocês os modos de condução. Então a gente tem o alto, tem o snow, que é neve, e o sand barra mud, que seria areia barra terra. Controle de tração desligado, ele informa ali também. E quando a gente dá partida nele aqui, é isso que acontece. Ele treme um pouquinho aqui dentro com a partida, mas não é aquele exagero de tremida também. Mas treme um pouquinho sim. Isso aqui é a apresentação da central multimídia dele quando a gente aciona. Ele aparece aqui, Jeep. Tem aqui também informações de geolocalização. E aqui a gente vai ter rádio FM. Temos aqui também Android Auto e Apple CarPlay sem fio. USB também. Então é uma central multimídia bem completinha. Tem uma boa resposta aqui também no sistema tátil dela. Só clica que ele já vai rapidinho. Temos configurações de balanço e fader. Configurações de equalização. Adaptação de volume de acordo com a velocidade. Então você vai acelerando, vai aumentando o ruído aqui dentro. Ele vai subindo o volume automaticamente para compensar o ruído. Execução automática. Ligação de central multimídia automaticamente. Rádio desliga ao abrir porta. Tem ajuste de volume aqui também. Então aqui a gente pode selecionar o volume para cada dispositivo. E aqui a gente também tem o equalizador. Informações aqui de ar-condicionado. Tá? Então você tem os comandos tanto lá embaixo como aqui na própria central dele. Comandos de mídia que eu já mostrei. Navegação. A navegação ele fica aqui com o GPS bem grande. Informações do veículo. Câmera de visão traseira. Informações de telefone. Apps. Tem os aplicativos aqui. Configurações de áudio. Gerenciar dispositivos e mídia. Conforto. Navegação. Telefone. Tem as assistências aqui também da Jeep. Atualização de software. Avisos. Bluetooth. Configurações. Tem muita coisa aqui nessa central. Meteorologia. Perfil de motorista. Informações do veículo. Que é o que eu já mostrei para vocês. Configurações aqui do veículo. A gente vai ter também tela. Modo de tela. As informações aqui. Meu perfil. Definir tema. Unidade. Som de toque de tela. Exibir rótulos de barra. Formato, data e hora. Opções. Palavra de ativação. AU Connect. Inclusive eu acabei ativando aqui. Então eu tenho comando aqui. É bem útil essas coisas. Porque isso aqui dá para você rastrear o seu Jeep. Acaba barateando o seguro. Dá para ver algumas informações também interessantes. Segurança e assistência. Sensor de estacionamento. Volume do parque sense. Dianteiro e traseiro. Aviso de distância lateral. Alerta de ponto cego. Hora e data. Sincronizar a hora com GPS. Formato de hora. Também temos telefone bluetooth. Voz. Navegação. Câmera. Linha de orientação ativa. Então ele tem as linhas dinâmicas. Se você virar o volante ele acompanha. Espelhos e limpadores. Rebatimento automático dos espelhos. Luzes. Luz ambiente interna. Sensor crepuscular. Acendimento temporário. Luz de cortesia. Luzes de curva. Piscar luzes ao travar. Freio de estacionamento automático. Portas e travas. Opções ao desligar o carro. Áudio. Notificações. Geo. Localização. Atualização de software. Informação de sistema. E restauração. É isso que a gente vai ter aqui. Na central multimídia do Jeep. Legal dizer que esse veículo ele conta com hotspot Wi-Fi. Então tem um chip de internet dentro desse veículo aqui. Os preços eu não vou saber informar para vocês. Aí tem que verificar junto com a Jeep. Mas tem muita função interessante. Além do Wi-Fi. Dá para você localizar o veículo. Dá para dar partida à distância. Ver diversas informações do veículo à distância. Acaba barateando bastante o seguro. Em caso de acidente por exemplo. É por onde pode ligar para emergência automaticamente para você. É bem interessante. Deem uma olhada depois no site da Jeep. Lá vocês conseguem ver todas as informações mais detalhadas ainda. Aqui no sistema de câmera de ré. Vocês podem observar também que as linhas são dinâmicas. Então quando eu viro o volante aqui. Ele mostra onde o carro vai entrar. O que é bem bacana. A gente também tem o botãozinho do zoom. Ali em cima. Onde eu posso clicar e mudar a visão da câmera também. O acabamento na parte superior dele é todo claro. Não temos alça para motorista. Somente para os ocupantes. E aqui a gente vai ter parasol iluminado. Com iluminação halógena e espelho também. E isso é para motorista e também passageiro. Aqui no pafão central temos iluminação também. Também contamos com retrovisor com função eletrocrômica. E o botão do SOS. Aqui na traseira. Esse aqui é o espaço interno traseiro do Jeep Compass. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aí aqui regulado para mim que possuo um i72. Esse aqui é o resultado. Então sobra um espaço aqui. Até que bacana. A gente tem porta revistas no banco de motorista. E também no banco do passageiro. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Uma coisa que todo carro deveria ter. E o Jeep Compass também tem. Aqui nessa região a gente tem saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Muito bom que tenha isso aqui. Tomada de recarga USB. E também um 12 volts aqui nessa região. Protegido com uma tampinha. O túnel central dele é bem pouco elevado. Aí nos bancos a gente vai ter aqui apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix e top tether também. Bancos em couro bem bonitos aqui na traseira também. E um descansa braço aqui ao centro com dois porta copos. Não temos acesso ao porta malas. Porém tem um tecidinho aqui também. Nas portas traseiras dele a gente já percebe que o acabamento não segue o mesmo padrão que o da frente. Então a gente vai ter plástico aqui na traseira ao invés de um material emborrachado. Tem esses detalhes em black piano. Temos também maçaneta prata aqui com trava da porta. Vidros elétricos com função one touch aqui na traseira também. E iluminados. Tem costura aqui também em marronzinho. Um couro nessa região. Puxador de porta em plástico. Porta objetos e porta copos em plástico também. E saída de som. Aqui na traseira também contamos com alças de teto para o passageiro com iluminação aqui também. E dos dois lados é a mesma coisa. Motorista e passageiro. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. No porta malas o Jeep Compass conta com porta malas de 410 litros de capacidade. Iluminado também com iluminação halógena. Dos dois lados aqui. Desse lado a gente tem um 12 volts para você poder carregar alguma coisa aqui atrás. Temos ganchinhos de fixação para você poder colocar uma redinha também. Tem o top tether ali. Bancos bipartidos que depois eu mostro tombado para vocês. Para vocês darem uma olhada no espaço. E aqui a gente tem a região onde vai se encontrar o step. Levantando aqui. Então a gente tem o step do tipo temporário aqui. Temos também chaves ali. Aqui nessa região a gente vai ter porta objetos. Dos dois lados. E o legal é que você tem acesso ao porta objetos dessa maneira aqui. Dá para colocar alguma coisinha ali também. Tem os ganchinhos aqui também. E esse aqui é o acabamento dele na parte superior com o puxadorzinho. E o easter egg da Jeep aqui também. E aqui temos o espaço do porta malas com os bancos tombados. No motor o Jeep Compass conta com motor 2.0 turbo diesel. Multijet 2 com 4 cilindros e 16 válvulas. Duplo comando de válvulas. Injeção direta de combustível. Que rende 170 cavalos de potência a 3.750 rpm e 35,7 kgfm de torque a 1.750 rpm. O seu 0 a 100 é feito em 10 segundos. E a sua velocidade máxima é de 194 km por hora. Também conta com um consumo bem interessante. Fazendo médias de 10,3 km por litro na cidade e 13,4 na estrada. Bom pessoal, e aí o que vocês acharam do Jeep Compass Limited 4x4 turbo diesel 2022? Bom, primeiro fazer aí um enorme agradecimento ao Bruno, inscrito do nosso canal que forneceu esse veículo. Porque a concessionária Jeep de Marília não abriu as portas para a gente. Então a única maneira que a gente tem de mostrar determinados veículos quando as concessionárias não abrem a porta é por meio dos inscritos. E agradecer ele aí também. Logo estarei trazendo para vocês também a avaliação do Jeep Commander. Mais um inscrito também adquiriu um Commander e convidou a gente para gravar. Então se você tiver dúvida sobre o Commander também, deixa aí na descrição. Bom, o Jeep Compass é um carro que eu particularmente acho bem bonito. Tem um desenho bem agradável. Um bom espaço interno também. O porta-malas dele não é o porta-malas dos maiores. Mas também não chega a ser um porta-malas muito pequeno. Na linha 2022 ele ampliou a sua gama de equipamentos. Contando com carregador por indução, painel digital. Vocês viram aí os detalhes que bacana que é o interior desse veículo. Então é um carro bem completinho também. Bom, coisas importantes também para se falar. Eu acho que vocês devem ter sentido falta de algumas tecnologias. Como por exemplo o ACC. Ou também o teto solar em um veículo desse porte. Um veículo que também tem um elevado preço. Daqui a pouco eu falo o preço para vocês. Mas muitas das coisas estão disponíveis apenas como opcional. Então ao final do vídeo eu também falo o que é opcional nesse veículo. No quesito segurança temos sete airbags. Sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para motorista. Freio a disco nas quatro rodas. ABS, controle de tração, controle de estabilidade. Assistente de subida, assistente de descida. Temos os modos de condução como vocês poderão observar. Modo neve, modo terra, modo areia. Controle eletrônico anti-capotamento. Conta também com aviso de afivelamento do cinto dos passageiros do banco traseiro. Então se você afivelar as pessoas lá atrás e alguém soltar o cinto, vai informar no painel. Panic Brake Assist. Monitoramento de ponto cego. Então é um carro bem seguro também. Uma outra coisa bem interessante que esse veículo tem é a questão do estacionamento automático. Então ele pode estacionar o veículo automaticamente para você. É bem bacana isso aí também. Bom, os pontos positivos do Jeep Compass eu poderia citar a revenda. É um carro que tem também uma boa revenda. Ele tem um amplo conforto. Tem bastante coisa também. Muita tecnologia nele. Apesar de também muita tecnologia estar disponível somente como opcional. E daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Pelo preço que ele custa, eu acho que ele fica devendo de série itens básicos da categoria. Que até veículos de valores inferiores já possuem de série. Como por exemplo, piloto automático adaptativo, assistente de faixas, comutação automática do farol. Porém, esses itens estão disponíveis sim em pacotes opcionais que tem aí um alto valor. Vou falar para vocês quais são os pacotes opcionais também ao final do vídeo. O preço público sugerido do Jeep Compass, uma configuração igual a essa, é de R$ 248.079. Agora vamos falar dos opcionais, na tela também. O primeiro opcional é Bancos em couro marrom Arizona, que adiciona R$ 1.709 ao preço do veículo. O PEC Hightech 2022, que adiciona piloto automático adaptativo, aviso de mudança de faixas, comutação automática dos faróis, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, sistema de som premium bits de 506 watts, 8 alto-falantes e subwoofer, abertura eletrônica do porta-malas e banco elétrico para o passageiro. E esse opcional é oferecido por R$ 9.949. Então, como vocês podem observar, as reclamações que eu tenho para esse veículo estão disponíveis nos pacotes opcionais. E por último, mas não menos importante, o opcional do teto solar panorâmico, que é oferecido por R$ 8.945. É um alto valor, é um alto teto solar caro, mas pelo menos é panorâmico também. E se você colocar todos os opcionais que eu citei, ele chega a incríveis R$ 268.682. Então, um valor bem elevado, mas em suma é um carro bem interessante também. E vocês, o que vocês acharam do Jeep Compass? Deixem nos comentários aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço e até o próximo vídeo.